A gente tinha um tempo muito grande de chegada num tomador de decisão, principalmente quando a gente fala das prospecções, né? Se antes a gente levava 35, 40 dias para chegar nessa pessoa, hoje a gente está levando 5 dias, uma semana. Uma vez chegando no decisor, dificilmente a gente não faz negócio, porque é uma ferramenta que com certeza traz resultado. Não tem hoje como a gente continuar sem essa ferramenta. Legenda Adriana Zanotto